E eu convido você a acompanhar, neste sábado, no quadro Na Sua Casa, do repórter Cidadão, mais uma história especial. É da dona Setembrina Zucchi, professora há mais de 60 anos em Pato Branco, que participou, inclusive, das aulas radiofônicas. Um resgate na história muito especial que eu convido você a acompanhar.